No vídeo de hoje, 10 coisas que precisamos saber sobre o senador Marcelo Castro. Se tiver sugestões para novos personagens, não deixe de assinalar nos comentários. Sou grato pela sua audiência e vamos ao vídeo. Primeiro, Marcelo Castro se elegeu deputado estadual pela primeira vez em 1986 pelo antigo PMDB. Ele pertenceu ao esquema do então governador Alberto Tavares de Silva. Segundo, ele se reelegeu deputado em 1990 também pelo PMDB. Em 1994, Guilherme Belo, do PDS, assumiu o governo. Mais do que depressa, Marcelo Castro mudou de partido e filiou-se ao partido do governador. Três, o atual senador do MDB nunca ficou fora de nenhum governo desde que entrou para a política. Em 94, no PDS, percebendo que Mão Santa seria vitorioso, ele logo pulou para o lado vencedor, abandonando a candidatura naufragada de Átila Lira do PFL. Quarto, naquele ano de 94, Marcelo Castro não foi candidato porque alegou que não queria mais ser deputado estadual e não tinha dinheiro para ser deputado federal. Ele se candidatou à Câmara Federal em 1998, depois de ter sido presidente do IAPEP no primeiro governo de Mão Santa. Teve 116 mil votos e foi o primeiro colocado na disputa. Quinto, em 2002, juntamente com Mão Santa, ajudou a colocar no governo o então deputado federal petista Wellington Dias. Os dois fazem política juntos desde então, com ligeiras variações. Seis, em 2014, ele anunciou que seria candidato a governador pelo esquema de Wilson Martins e teria Silvio Mendes como candidato a vice. Zé Filho assumiu e acabou com a festa, sendo ele mesmo, Zé Filho, o candidato. Marcelo Castro anunciou que votaria em Zé Filho, mas há quem duvide e ache que ele tenha apoiado Wellington Dias, do PT. Sétimo, como pré-candidato a governador, Marcelo Castro disse que não havia a menor possibilidade de desistir. Ele seria candidato e, se não fosse, vestiria saia. A reunião foi gravada e o assunto ganhou os jornais. A petista Regina Souza, hoje vice-governadora, disse que suas declarações foram um ato de desrespeito à condição feminina vestir saia. Oito, Marcelo Castro controla atualmente o DR Piauí através do seu filho Castro Neto, a quem pretende lançar candidato a deputado federal. O senador tem reclamado do boicote das verbas de rodovias por adversários no governo da república, como se ele precisasse de dinheiro das estradas para fazer campanha eleitoral. Nono, a empresa Jurema, pertencente aos irmãos do senador Humberto e João Costa, já faturou mais de 150 milhões do departamento de estradas do governo. E as estradas, ó. E dez, Marcelo Castro adora ser chamado de Schumacher, numa referência ao piloto alemão campeão da Fórmula 1. Ele detesta quando o chamam de oligarca, ou então quando alguém revela que ele pode estar levando algum tipo de vantagem indevida. Mas a gente não pode esquecer também que o Marcelo Castro foi ministro da saúde do governo Dilma Rousseff, e ficou conhecido como, além de Schumacher, ele ficou conhecido também como ministro do Zika vírus, do combate ao Zika vírus. Aquela história de emergência, o objetivo não era antirrepublicano, era republicano mesmo, era combater o Zika vírus, se é que você acredita. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia.